A Línea, que é a Esquila Mara, daqui, da guitarra. Nós fizemos um disco muito importante na época do Coração Paulista, foi um disco reconcetual do rock, foi na virada, assim, daquele rock progressivo para o Pobre Brasil, que viria na esquerda. Nesse ano aconteceu muitas coisas, a Elis gravou a primeira jornada, eu fiz alguns capítulos na selva para a gangue 90, e nós fizemos o Coração Paulista, que foi um disco de rock, grava com a Línea, com a Lúcia Turnbull. Então, deixa eu apresentar, aproveitar a banda, a Lúcia, a guitarrinha, a menina da guitarra. E a outra guitarra, o Alexandre Planck. Uma bateria, que além de baterista, produtor também, lá no Parque do Sábado, com a gente, 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 com o Gabriel Martini. Um contrabaixo, um legendário, imagina, é uma honra para eu estar com esse músico que tocou com um ciclo de molhado, tocou com um alto grosso, tocou com o Caetano, uma alegria, alegria, eu vou, por que não, por que não? Ele agiu tudo em uma história sobre o Brasil, entende? É totalmente torcedor do Brasil. Univerdade, ele. Ele é um líder do Raíssiste Américo, uma banda muito importante, seminal total, assim, da cultura latino-americana mais nobre, assim, mais linda, um trabalho belíssimo que eles fazem. Bom, nos locais, a Luciana Oliveira, que está lançando o disco dela, muito bonito, o disco Pura, que é um disco muito lindo que a gente fez lá, também, no Coacho, que ela lançou recentemente, ela vem e ingressa de Nath Roots, e outras bandas aí, onde ela apresentou o trabalho dela, é uma honra para a gente estar com você. E na ponta de lá, a minha primogênita, a Marieta, que é a mais velha da minha fronha, que nasceu exatamente nesse ano, de 1980. Então, estamos em 1980, a uma bebê, e aí fizemos, então, Coração Paulista, e o Pedro dos Marcelo, que uma é derivada da outra, mas quem lembra da Venda do 90, só não se foi gravada pelo Barão, também pelo Frejato, que é um grande amigo da gente, enfim, tem tudo a ver com esse espaço, com o Circo Voador, com a minha alegria, que faz todo mundo. E com o rock! Correção Paulista 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 Amém. 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 Amém.